Música Falando de greve agora Professores em greve Entregam nova proposta para a equipe de negociação do governo Por enquanto, sem resposta favorável A paralisação continua Os manifestantes prometem, inclusive, fazer uma vigília na noite desta quinta-feira no centro da capital Veja a reportagem Muito boa tarde, Edivaldo Os professores continuam em greve há 23 dias Eles reivindicam cerca de 10% de reposição da inflação desde 2008 O governo chegou a oferecer até 3% Mas a categoria não aceitou a proposta E na manhã desta quinta-feira apresentou uma nova contra-proposta Vamos saber da Alcilene, que é do Simplac Alcilene, que tipo de proposta vocês apresentaram à secretaria nesta manhã? Nós apresentamos uma proposta que a gente chama de reestruturação de carreira Que é antecipar a puladinha que a gente chama, que é mudança de letra Que está prevista para uns professores em 2011 e para outros em 2012 Nós estamos propondo antecipar essa puladinha agora para o mês de maio de 2010 O que é que representa essa antecipação, caso o governo venha a conceder? Ela representa em torno de 10% Isso atenderia o que é reivindicação? Com certeza, atenderia E enquanto isso? Enquanto isso, a greve continua Vocês acreditam na possibilidade de que essa proposta venha a ser aceita pelo governo? É, nós continuamos acreditando no poder da negociação Se essa proposta não atender, é claro que nós vamos continuar na tentativa de chegarmos a um denominador comum Tá certo, obrigado então ao Silene pelas informações Portanto, Edivaldo, essa foi uma nova proposta que a categoria apresentou ao governo Pedindo essa antecipação dessa chamada puladinha O que garantiria a todos cerca de 10% Essa antecipação é que tem professor que mudaria de letra em setembro de 2011 e 2012 E essa proposta seria antecipada para esse mês de maio Entretanto, o representante do governo, o diretor adjunto ou o diretor de ensino da secretaria Disse que essa proposta será levada ao governo Mas dificilmente ela será concedida Veja a entrevista de Josemir Caliça Nós já apresentamos as nossas justificativas Porque nesse período eleitoral Nós só podemos tratar de reajuste aquilo que está estipulado na lei eleitoral Ou seja, a inflação dos meses de janeiro aos meses de junho E isso faz com que qualquer proposta que ultrapasse esse percentual Ela acaba sendo muito prejudicada Nós vamos fazer mais um estudo, vamos fazer mais um levantamento Mas a princípio essa proposta é a mesma que o sindicato apresentou no início das negociações Música 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 Música